Bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal do YouTube. Olha aqui, estamos aqui na cidade de Porto Alegre, hoje na capital dos Gaúchos. Hoje vamos fazer um baile, um matiné. A partir das... agora são 20 para as 15 horas. As 15 horas a gente começa. E já desde já estamos aqui com o nosso amigo André. Trouxe um regalo para nós ali da Sorvelândia. É isso, olha aqui. De frutas. De frutas. André, muito obrigado, obrigado pela parceria, obrigado pelo regalo. E com certeza nesse dia é calor, hoje a gente vai saber olhar o picolézinho antes do baile, não? Vai, vai. Tá bom, meu amigo? Quer dizer alguma coisa para o pessoal? Só agradecer a todo mundo aí, obrigado. Aí, gurizada, vamos consumir aí a Sorvelândia. Melhor picolé de picolé. Mais um patrocínio para os machadores. Olha aí, olha. Não, e o parceiro lá da volta, né, Pit? Lá natural de São Cepé. São Cepé. Pertinho de nós lá, olha. Eu disse para ele que a primeira vez que eu vi o Mati André se tocar foi quando lançaram o Delopio de Mortar de Sorvelândia. Sim. Lá no Osmaragás. Está bem lançado aqui, o direito de concentrar passou. 93, 94, por aí. Eu vi esse tocar. Mas olha aí, aqui é bom, viu? E hoje estou aqui. Isso aí que é bom, porque a gente sempre fala, André, sempre fala para o pessoal que isso aqui que a gente cultiva, né, que são as amizades e por onde a gente passa, graças a Deus, temos bastante amizades. Tá bom, André? Muito obrigado pelo regalo. E agora vamos dançar, vamos fazer baixar esses picolos. E aqui está a esposa do André, ela é meio tímida, mas ela vai aparecer, dá um oi. Oi. Feito então, André? Um abraço. Um abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção de sempre. Agora sim nós vamos chamar. Um abraço, aboca. Uau! Um abraço, aboca. Um abraço, aboca. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Eu não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. aqui com o patrão Carlos Alberto e com o professor Andro isso aqui foi só o que sobrou bota sobrar nisso tá louco, olha aí uma costela, uma ovelha especial de primeiro nos rascamos aqui com os amigos do Piquetto Vanguardeiro aqui de Canguçu eu estou ao lado aqui do patrão Carlos Alberto Cabeto, professor chega por aqui também professor Andro que tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá em em Estreio, ano passado mas o, inicialmente o Carlos Alberto, que é o patrão aqui do Vanguardeiro e é um piquete que participa muito de cavalgadas e eventos tradicionalistas e nós os machadores estamos nos sentindo honrados e estarmos dividindo esse dia essa noite, que vai ser com certeza especial de primeiro, que depois vamos estar mostrando umas imagens aí a esse pessoal daqui de Canguçu que cultua a tradição que sabe levar o nome do Rio Grande e eu gostaria de ouvir umas palavras aí do Cabeto Carlos Alberto para que deixe uma mensagem aí dos nossos seguidores do nosso canal do YouTube que assistem aos blogs do matiadores e dizerem da nossa satisfação em poder estar com vocês aí tenha bondade, cara Seu Beto a satisfação maior com certeza é nós integrantes companheiros integrantes e participantes do piquete ou Vanguardeiro que desde 1978 de forma ininterrupta nem a pandemia em 2020 em 2021 nos 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 impossibilitou nos impossibilitou de trazer a chama crioula ao ao município de Canguçu e a região vigésima primeira região a qual Canguçu faz parte né então estamos realizamos esse ano a quadragésima sexta cavalgada cívica uma jornada cívica a cavalo né trazendo a pata de cavalo já cruzamos o estado do Rio Grande do Sul tivemos o prazer de conhecer e desfrutar de outras regiões a cultura de outras regiões e hoje estamos desfrutando da desse lastro tradicionalista que os mateadores trazem a nós de uma história de um histórico de resgate do tradicionalismo né já tive o prazer de conversar com o seu Beto aqui em particular e temos o mesmo pensamento nós estamos de passagem e nós devemos deixar o nosso ambiente a nossa vivência para quem vem vindo para os nossos netos bisnetos tataranetos que possam sorver do nosso tradicionalismo da nossa pilxa da nossa música tradicionalista gaúcha enfim desse nosso rico ambiente em centros tradicionalistas em cavalgadas em rodeios a nossa cultura a nossa tão rica cultura e às vezes tão combatida a cultura então nós enquanto possível tanto de CTG CTG Sinuelo Canguçu 21ª região como o Piquete o Vanguardeiro que busca a chama participa dessa desse resgate do pontapé inicial de todas as regiões começa o nosso tradicionalismo quando chega a chama né e aí se esparrama por todos os galpões galpões maiores galpões menores mas se esparrama a todos que tem a intenção de reviver de reacender aquela aquela chama que todos nós temos todos os tradicionalistas temos dentro de nós né então é um prazer hoje poder participar desse momento juntamente com o pessoal dos mateadores que estão nos agraciando com a sua participação aqui e vamos fazer se Deus quiser um grande evento né vamos poder aproveitar cultuar a nossa tradição e e trazer para os nossos para as nossas futuras gerações que já estão chegando aqui nossos filhos graças a Deus tive a presença dos meus filhos aqui agora nesse momento de de convivência de integração entre os entre os matriadores e o piquete o vanguardeiro então tive a oportunidade de meus filhos aproveitarem sorver do tradicionalismo lastro tradicionalismo do piquete do do grupo os mateadores então para nós o prazer com certeza é muito maior muito obrigado seu Beto por ter aceitado e o seu Beto fica lá do lado fora da porta e capaz nós que agradecemos o convite aí de estarmos com vocês já conversamos algumas vezes por telefone por whatsapp mas hoje vendo assim de cara a cara a gente vê que a pessoa que tem uma boa índole que tem o amor pela tradição ele faz faz de tudo para que continue sendo cultuado e cultivado da maneira que está sendo então nossos parabéns aí ao vanguardeiro que mantém acesa essa chama e outra coisa eu fiquei bastante surpreso quando o Andrew me falava na programação que menores de 15 anos acompanhados dos pais que vão estar no baile hoje não pagam ingresso é isso Patrão? não pagam ingresso na cavalgada não pagam despesa nenhuma não pagam as jantas de confraternização que nós temos não pagam despesa é a nossa contribuição para essas novas gerações se nós não regarmos essas plantinhas novas não vão virar árvores tradicionalistas e não vão estar fazendo o que nós estamos tendo prazer de poder fazer e aproveitar e sorver e degustar esse tradicionalismo nós não podemos ser egoístas nós precisamos passar essa mensagem adiante nós precisamos aproveitar essa mensagem mas nós temos que deixar esse ambiente e essa tradição para os nossos futuros tradicionalistas que de repente nem nasceram e nós estamos tentando manter essas entidades esses grupos de cavalgada esses rodeios pra que eles saibam o que foi o tradicionalismo o que é o tradicionalismo e o que grande 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 é a nossa cultura nossa rica cultura do Rio Grande do Sul tá bueno então colhemos aí umas impressões do patrão Carlos Alberto eu gostaria que o professor Anderson chegasse por aqui também ele que é um conhecedor da cultura e já falei tudo professor né nós conhecemos lá em Esteio no ano passado no Centro de Independência Gaúcha ele conduziu as solenidades daquela noite lá que estava começando as quintas-feiras galponeiras que graças a Deus estão indo muito bem já tocamos mais uma depois daquilo então eu quero te cumprimentar aí professor André e dizer que é uma satisfação poder reencontrar o amigo que foi o porta-voz que deu o pontapé inicial para que nós estivéssemos também nessa oportunidade aqui em Canguçu obrigado Beto o pessoal está nos acompanhando agora quando o comandante Carlos Alberto fala ele fala em nome de todos nós os integrantes do piquete o vanguardeiro desde 78 nessa caminhada a gente ajuda como todos os demais todos pegam em todas as pontas hoje quando vocês chegavam aqui já tinha uma equipe já desde manhã programada organizada de voluntários dessa dessa parte e lá quando nós nos encontramos na Estê ainda não comentava uma hora dessa vamos nos encontrar em Canguçu e quando o comandante ainda falou que olha o mateadores por que os mateadores aí você que está do outro lado tem que entender a gente gosta de falar bastante mas é bom esses momentos para isso entender o que queremos como já foi falado até aqui cultivar a nossa tradição quem é que toca realmente as nossas músicas respeitamos todos os ritmos mas os mateadores são aquele tradicional que sempre traz a voz do campo a voz da lida a voz daquele bom baile gaúcho e hoje é o que nós queremos aqui numa sexta-feira em Canguçu ainda de uma forma diferente o baile começa às oito horas e a gente também agradece aos mateadores que vão dar o espaço todo do som para o nosso grupo que nos acompanha os vanguardeiros que são um grupo musical de amigos que estão do lobo do cavalo descem do lobo do cavalo outros estão na lida do apoio que vão tocar a partir das vinte horas e depois às vinte e duas horas os mateadores aí e as duas horas não encerrando porque sábado o pessoal trabalha trazendo uma modalidade também diferente não ter que esperar até a meia-noite como era antes para fazer as festas e dizer que estamos sempre de portas abertas vida longa aos mateadores e vamos estar sempre nos encontrando nessas vidas aí da nossa tradição gaúcha muito obrigado muito obrigado professor vamos logo mais mostrar imagens também do baile da festa que estão nos proporcionando tá bom até logo mais é isso aí meus amigos espero que tenham gostado se gostaram inscrevam-se no nosso canal para ficar por dentro das atualizações curtam o vídeo e ativem o sininho não esqueçam estarão dando aquela força para os maçadores um abraço